Salve, salve rapaziada! Hoje mais um vídeo aí de COD Mobile aqui no canal, né? Esse vídeo é aquele que a gente debate opiniões, né? Por isso que é do quadro Opina Aê, né? E sim, o tema que a gente vai abordar hoje é eles estão voltando para o COD Mobile, né? É, rapaziadinha, eles vai e volta, vai e volta. Mas antes disso, sempre é bom lembrar você, estou fazendo a rifa do iPhone 14 Pro Max, né? E está acabando os números, então eu estou colocando mais um tablet lá, né? Um Galaxy Tab S8, então vou ser que serão três prêmios agora e a Receita Federal vai se lascar. Então você pode estar clicando no link aí, participando da nossa rifa aí, vai estar ajudando muita gente, tá ligado? E acaba tendo a sorte de concorrer aí a um iPhone 14 Pro Max, um PC Gamer e um tablet Galaxy Tab S8, né? E é sobre isso. E lembrar você de também se inscrever no meu canal de Cortes. É, o canal de Cortes e essa Play vai estar rolando lá no canal de Cortes, hoje às 15 horas. E aí ela vai estar rolando com o som original, né? Então, para você que gosta da zoeira, essa Play vai estar lá na zoeirinhas, beleza? Então vamos ao nosso papo do vídeo, né? Já fizemos a introdução, já sei que você vai deixar seu like, já sei que você vai se inscrever aqui no canal porque você é um cara que gosta de alguém sincero. E você vai escrever aqui, o que está acontecendo e o porquê de trazer esse vídeo, né? Toda vez que sai um jogo novo, vários youtubers aí, eles migram para esse jogo, né? E é até aí normal, e eu realmente acho normal. Não vejo demérito algum e assiste esse vídeo inteiro para depois você não ficar falando aí que eu estou com inveja de alguém ou coisa do tipo, para você entender o que eu estou falando, né? O meu raciocínio. E eles simplesmente pegam e saem e está tudo certo. O problema é o chute. Existe uma parte chamada o chute, né? Esses streamers quando saem, geralmente eles, filha da puta, esses streamers quando saem, o que acontece? Eles geralmente chutam o jogo, chutam o público deles. É sempre assim que acontece. Eles chutam o jogo, chutam o público e que se lasque tudo, tá ligado? E até aí, acredite se eu quiser. Eu também acho isso algo plausível e normal. Eu acho que você tem que ir para onde você acredita que você vai estar melhor, né? Se você acha que tal jogo vai estar melhor, até aí, legal. Só que, ontem na live de um desses tutubers, né? Ontem na live de um desses tutubers aí, simplesmente aconteceu um fato que eu fiquei até encabulado, tá ligado? É, meu povo. Eu fiquei até encabulado, porque é o que aconteceu. Quando questionado, né, pelos seus espectadores, ah, por que você voltou e que não sei o que lá, aí falou, você tá doido, né? Uma pá de nego crescendo aí com o código mobile agora, eu voltei para mostrar quem é que manda. Aí, dessa parte desse tutuber em específico, aí eu já achei um pouco de egoísmo, né? Tipo assim, pô, vou para lá, porque a galera começou a crescer lá, então eu tenho que voltar para lá também. Por quê? Porque o Firelight... Ó, essa galera já foi para a Pax Mobile, já foi para a Firelight, eles vão provavelmente ir para outro jogo, né? E aí, aquele vídeo que eu trouxe, que eu falo do M2 e do Japa, tá ligado? E aliás, parabéns M2, eu não sou desonesto não, como muita gente acredita aí. Quando a pessoa está na razão, eu sou o primeiro a vir aqui e parabenizar ela, tá ligado? O M2 mesmo, ele e o Japa, nisso aí eu tenho que dar os parabéns para ele, os dois, né? Porque eles nunca disseram que iam abandonar o código mobile, tá ligado? Eles, muito pelo contrário, eles sempre mantiveram a palavra de que assim, não, vou continuar no jogo, não vou sair do jogo, e tá tudo certo. E aí a gente já começa a ver essa questão de ponto, tá ligado? Eu critiquei eles naqueles vídeos, mas aqui eu sou homem o suficiente para elogiar, porque eu sei que, esse aí vai tentar me levar no slide, mas não vai rolar. Eu sei que também é difícil você se manter só em um jogo hoje em dia, principalmente no código mobile, né? Então quando esses tutubers saem do código mobile, não é, já estou deixando bem claro, não saem por causa de diversão, não. Ah, eu estou me divertindo mais em outro jogo, e tudo mais. Sai por causa de grana. É isso. É um jogo que pode hypar, um jogo novo, né? Que pode hypar contra um código mobile que a gente já tem a certeza. Então a gente acaba, a gente já tem a certeza que o código mobile, ele vai ser o que ele é hoje, pronto, e não vai ter mais volta. É bem isso. Se você parar para analisar, é sobre isso. E aí, no caso, o que que é? Eles, vem uma dúvida, né? Tipo, ah, está vindo um jogo novo e tal, esse jogo pode hypar, um jogo leve. No caso, tipo, até igual veio o Firelight agora, é um jogo leve que vem e pode hypar, e aí eles vêm e trocam o código mobile, tá ligado? O problema é que é assim, mano, passa um tempo, o jogo não hypa, e depois deles ter falado mal pra caramba do código mobile, muito, muito mal, tipo assim, detonado o game, eles simplesmente pegam e voltam como se nada tivesse acontecido, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Eu, na minha concepção, na minha concepção e na minha forma de ver a vida, é uma falta de respeito, tá ligado? Tipo assim, você pega todo o teu público que te ajudou a crescer, que é o público do código mobile, você chuta o público. Eu, eu particularmente, eu simplesmente, quando eu disse, falou, eu vou jogar o código mobile em menor frequência, eu simplesmente joguei em menor frequência. Agora, eu nunca disse, e até hoje nunca vi uma clipada dessas que prometeram me mandar faz tempo. Eu nunca disse em nenhum momento, em nenhum lugar, assim, não jogarei mais o código mobile, tá ligado? Eu ainda jogo uma vez ou outra quando dá vontade. Diferente do pessoal aí, financeiramente, eu não necessito o YouTube, ele não é minha principal fonte de renda, ele nem chega a ser uma fonte de renda pra mim, porque todo o dinheiro que eu pego com o YouTube, eu nunca peguei um real, eu sempre fiz doação, então, não faz nem sentido, tipo assim, é questão de grana e tal, não sei o que. É óbvio que a gente sempre quer ter mais espectador, só que pra isso, a gente precisa trabalhar de forma diferente, como eu vou atrair o novo se eu não faço coisas novas? Como que eu vou atrair um público se eu não consigo chegar nesse público com o que eles realmente querem ouvir ou assistir, tá ligado? É muito ostracismo que rola na nossa comunidade do código mobile, porque as pessoas, elas não querem mudar, elas não querem mudar o que está acontecendo, o que está fazendo, mas elas querem que venha um público novo e aí fica difícil. E aí, quando chega essa nova leva de criadores de conteúdo, igual teve Z1, tem várias outras pessoas aí e eu vou trazer um vídeo, eu prometi, e tem que cumprir, trazer um vídeo desse. Quando chega essa leva que vem trazendo um conteúdo novo e começa a crescer na comunidade, aí é onde essa galera começa a ficar, ai, mas parece que, aí é onde eles chutam o código mobile, ai, que o código já não dá mais, ai, que não sei o que. Só que, é o que eu tenho falado já faz um bom tempo, né, que é assim, é, por que que eu estou reclamando de não ter público se eu só faço a mesma coisa? Eu já tentei mudar, eu já tentei fazer algo diferente? Eu tenho que analisar nesse ponto, eu tenho que chegar nesse consenso, assim, de pegar e falar, pô, eu não vou ter público diferente se eu só faço mesmo, se eu só faço igual. Até porque, muito do que rola no código mobile hoje, a galera já enjoou, mano, a galera já enjoou e não tem volta mais, não adianta, o que rolava lá em 2019, é, acabou, mano, a galera já não curte mais, por isso que, eu, eu não fico postando tanto a partida narrada, né, na verdade, não é nem porque, eu, eu tenha, tipo assim, eu quero, ah, vou ficar aguardando para a galera não enjoar, não, muito pelo contrário, isso porque eu sei que não enjoou, porque eu sempre estou falando uma merda diferente, mas, é, é por isso, entendeu, tipo assim, o jogo também tem essa obrigação de trazer algo diferente, sabe, de também fazer com que a gente que gasta dinheiro, que, que joga, que cria conteúdo, tenha vontade de fazer algo diferente, tá ligado, eu mesmo, eu que tenho poucas horas de gameplay, é, no momento, eu, eu me vejo dessa forma, tipo assim, o jogo, ele não me traz nada que faça que eu queira criar conteúdo dele diferente, é, tipo assim, o que eu faço, eu abro a live, jogo, morro pra caramba, pino, tiro, pra caramba, e, tá tudo certo, agora a questão, do, de criar conteúdo é essa, porque assim, você fica limitado, você fala, pô, o jogo, ele não te faz ter vontade de criar, mano, e é por isso que quando eu jogo, eu jogo o jogo em live, eu jogo umas duas horas, o jogo é ruim, a galera volta pro jogo, porque sabe que hoje, ele é o melhor jogo de Battle Royale que tem pra Android, pra iOS, Mobile, nenhum jogo se compara ao COD Mobile hoje, nenhum jogo é bom o suficiente pra chegar nos pés do COD Mobile hoje, isso aí é algo verídico, assim, não tem nem, nem segredo, nem secrets, né, pra gente debater, o COD Mobile hoje, ele é o melhor jogo de Battle Royale que tem, até mesmo de FPS, eu acho que ele é o melhor, ah, mas você fala tanto do Airzone Mobile, é, a gente, eu sempre, eu falo bastante, trago, tenho trazido bastante conteúdo, tenho atraído um público totalmente diferente pro meu canal com esses conteúdos, por quê? Porque eu ousei, eu fiz o diferente, mas o Airzone Mobile não tá pronto, né, eu também não sou idiota, e muito menos, você não espera que eu vá ficar mentindo pra você, pra dizer que um jogo é melhor que o teu, eu gosto mais do Airzone Mobile, hoje eu gosto mais do Airzone Mobile, ele é melhor que o COD Mobile, hoje não, ele vai ficar melhor que o COD Mobile, vai, acredito eu que sim, mas isso leva tempo, e até chegar esse tempo, eu não vou ficar aqui falando pra vocês que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou sair de tal jogo, que eu vou fazer tal coisa, porque não faz, não é do meu feitio, eu quando eu tenho pra falar, eu chego, falo, pronto, e já era, eu falo, é isso, ah, beleza, ah, mas não sei o que, igual sempre tem uns, uns doidolinho aí, que fica, é, aí no, no canal aí, criticando a gente, ah, que não sei o que, você falou que não ia fazer disse que eu ia jogar com menos frequência, e eu jogo com menos frequência, se você abrir, olhar minha conta, aí você vai ver que, se der pra ver os dias de login lá, você vai ver que, tipo assim, faz dias que eu não faço login, aí aqui no canal, eu jogo o COD Mobile, geralmente, na sexta-feira e no sábado, ou no sábado, é um dos dois, às vezes eu tô abrindo live, nem jogando eu tô, tá ligado, tipo assim, tô na vibe assim, de nem jogar, no Arizona 2, o pai tá destruindo, e tá tudo certo também, né, coisas maravilhosas, mas, é sobre isso rapaziada, a gente tem que parar pra analisar, voltando ali ao foco principal do vídeo, a gente tem que parar pra analisar, esse tipo de atitude das pessoas, tá ligado, porque, quem, é, como essa galera, esses outros youtubers aí, eles, tem essa fixação de precisar, ter uma renda, de precisar ganhar uma parada, diferente, tá ligado, um pouquinho a mais, eles fazem esse corre de, ir pra outros jogos, tá ligado, e a ideia do vídeo, não é nem julgar, mas sim, te deixar, meio que de semi-alerta, sabe, pra você tomar cuidado, quando, não é nem quando essas pessoas saem, tá ligado, até porque, se você gosta do seu, do youtuber, eu acho que você tem todo o direito, de acompanhar ele, e você tem, até mesmo assim, eu digo que, um dever, eu digo com ele, tá ligado, mostrar que você apoia mesmo, mas, a questão é, quando esse pessoal volta, tá ligado, e quando volta, igual aconteceu nessa live aí, da pessoa pegar, e eu não vou falar o nome da pessoa, eu acho que muita gente, que tá assistindo o vídeo, já sabe quem é, um caoseiro do caralho, tá ligado, mas, eu não vou falar o nome da pessoa, até porque esse vídeo, não é, pra treta, nem nada, é simplesmente, pra gente debater, e por isso, que eu sempre peço, pra você, que você comenta embaixo, o que você acha disso, tá ligado, é, mas, a questão, é a gente sempre, analisar a volta, tá ligado, teve gente aí, que voltou, né, voltou, ganhou conta, ganhou conta, e depois vendeu a conta, por dois mil reais, e a conta não valia, nem mil e quinhentos, mas vendeu, teve gente, que ganhou celular, ganhou um monte de coisa, tá ligado, e foi jogar outro jogo, no PC, que também não faz sentido, e aí, depois, essa galera volta, como se a gente fosse idiota, sabe, e é esse ponto, que eu quero chegar com você, você não é idiota, você não tem obrigação, de acreditar em qualquer caoseira, em qualquer ladainha, tá ligado, que esse pessoal, vai te dizer, você tem que ser firme, se manter firme, e falar assim, não mano, eu acho que aqui, você tá errado mesmo, e se não corrigir essa ação, eu simplesmente, não quero mais acompanhar, tá ligado, até porque, se tem uma coisa, que você não deve acompanhar, é streamer, caoseiro e mentiroso, tá ligado, isso aí não faz sentido nenhum, e aí, antes que alguém venha, ah, mas, mano, tudo que eu falo aqui, eu não tenho nem porquê mentir, tá ligado, eu não tenho nem porquê mentir, eu, diferente dessa galera aí, eu sei que se eu lançar duas musiquinhas aí, eu, o meu hype volta instantaneamente, tá ligado, eu não tô falando, aí você vai falar, nossa, tá se achando isso aqui, não, nem tô me achando, mano, eu tô falando assim, até de boa, quem cola nas lives, e ouve as músicas, sabe como é que é, e também nas músicas, é investido um valor bem alto também, então, gera um hype, mas, é, eu venho aqui, eu trago o conteúdo, do que eu quero trazer, é, da forma que eu quero trazer, sabe, eu, não quero, tipo, não fico muito assim, apegado, a, a demagogia que esses caras tem, de, de grana, de, muita gente acha que a gente faz por views, e, obviamente, a gente faz um pouco também por visualização, mas eu não ligo muito pra isso, de verdade, eu já sei quem é minha fanbase, quem vai me acompanhar, e eu sou grato por isso, pra caramba, mas, eu tô sempre mudando, né, e, eu vou trazer um quadro novo aí, que se chama, meu amigo Salazar, não é novo, né, mas eu vou trazer a parte 2, eu vou trazer com legenda, vai ser bem legal, vocês vão dar risada pra caramba, que é, quase uma hora, Deus o ano, Salazar, eu vou trazer, um vídeo de rage, né, eu jogando FIFA, só rage, só eu xingando, tacando controle, pra tudo quanto é lado, e, é sobre isso, às vezes, a gente não precisa, trocar de jogo, e chutar o público, porque o que acontece, com esse pessoal, eles chutam o público, porque assim, quando você, quando eu falo chutar o público, é realmente chutar, de chutar mesmo, tá, porque, eu já vi muitas vezes, dele sair, e a pessoa falar, você vai abandonar a gente, que não sei o que, e, e eles falaram, que abandonar a gente, ah, eu tô, é eu por mim, e que não sei o que, é, e às vezes, até mesmo, brigar com o próprio público, igual, eu já vi várias vezes, em várias lives, em vários vídeos, quando as pessoas, comentam alguma coisa, entendeu, eu acho que, você não precisa, chutar o público, é, e, você tem que valorizar, quem não chuta o público, tipo eu, tá, tipo eu, eu não chutei vocês, eu simplesmente, falei que não ia jogar mais, e pra quem comentou, que ia parar de seguir o canal, eu disse, beleza, não tem problema, espero que um dia, você volte, que um dia eu faça, um conteúdo tão bom, que você volte, e assim que segue, mano, vida que segue, tem muita gente aí, que tá dando, que deu o braço a torcer agora, que me xingava agora, é, me elogia aí nos comentários, eu sou feliz por isso também, é legal de ver que meu trabalho, é, começou a ter um reconhecimento, até mesmo pelos haters, né, e vida que segue, mas, é como eu tava dizendo pra vocês, é sempre bom, a gente frisar, na volta desse pessoal, né, não a gente ficar apego, é, quando eles saem, até porque, é natural, eles vão sair de novo, acredite, tem Blood Strike vindo aí, tem o jogo da Konami também, tem Warzone Mobile, que eu acho que o Warzone Mobile, vai ser o divisor de águas, dessa, dessa comunidade do COD-M, mas, eles vão sair novamente, e você pode ter certeza absoluta disso, vão sair, como se nada tivesse acontecido, e, não sei se aí, no Warzone, eles vão voltar, até porque, pelo que tudo indica, é, e, pelo que tudo indica, o COD-M não vai ficar, tão ativo, igual ele é, quando vir o Warzone Mobile, né, até porque, a, a Microsoft, já declarou, que ela quer, os melhores servidores, de cada país, para o Warzone Mobile, então, provavelmente, eu acho que o servidor, do COD-M vai dar uma piorada, não sei como vai ser também, mas, isso, são só fatos, né, que, que estão rolando, aí na comunidade, vazamento, lembrar você, que às 18h, sai um vídeo incrível, de Warzone Mobile, falando tudo, que vem na Season, arma, pacote, sei lá, ele, é, todas essas coisas, aí, que vem na próxima Season, às 18h, aqui no canal, então, conto com a sua presença, lá, e, pedir para você comentar, aí, né, além de se inscrever, se você gostou do vídeo, comentar, aí, o que você acha, tá ligado, vamos debater, sobre esse assunto, sobre a volta dos streamers, para o COD Mobile, porque é sempre assim, né, tem aquela música, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, tá ligado, eles estão voltando, o cara morreu por gás, lembrando que essa partida, tá lá no meu canal de cortes, viu, um beijo no seu coração, vou ficando por aqui, até a próxima, eu fui! Música O campeão foi a alma e o coração.